Precisação se uma pessoa merece uma segunda chance ou não? Uma pessoa sempre merece uma segunda chance, terceira chance, porque assim, nós devemos sempre acreditar no amor, no respeito, na reconciliação. E por que não dar essa segunda chance pra pessoa que você ama? Olha que palavra importante! Mesmo que seja no trabalho, entre os amigos, ou entre realmente duas pessoas que se amam, precisa sim ser dada a segunda chance. Eu, Tchaca, acredito que segunda chance faz parte sim do relacionamento. Muitas outras segunda chances, quem sabe segunda chance até durante o dia. É como dizem a palavra, né, a esperança é a última que morre. Então nós, cada dia, nós temos que viver cheio de esperança. Existe desafetos naquilo.